Hoje a gente começa um quadro novo, a gente inaugura um negócio muito legal aqui no canal e que eu tô super ansiosa pra ver o que vocês vão achar. Hoje vocês vão me ver avaliando uma narrativa, um projeto, uma ideia para um longa-metragem de um de vocês e eu vou dar o meu feedback aqui, minha análise crítica. Vem comigo que eu vou já te explicar melhor. Meu nome é Bea Boys e você está assistindo ao Narratologia. Bom gente, vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu te explicar do que se trata este vídeo e este quadro do canal. Eu sou roteirista profissional e professora de roteiro e eu decidi abrir uma oportunidade para quem não tem dinheiro para fazer curso de roteiro e também não tem dinheiro para pagar uma consultoria com um roteirista. Uma oportunidade para você mostrar a sua ideia e receber uma consultoria aqui gratuita. Os requisitos para isso é que você envia para o meu e-mail com algum registro para que eu não exiba nenhum tipo de projeto aqui que não tenha registro, tá? Todos os projetos que vocês vão ver, que vocês veem nesse quadro, têm registro, estão protegidos. Se você quiser participar da próxima edição, basta que você envie a sinopse do seu projeto, filme ou série em até duas páginas para o e-mail beatriz.com.br com o número do registro, obviamente. Para mais informações sobre como registrar online, se proteger, recomendo que vocês assistam a este vídeo aqui. E para este mês, eu escolhi a sinopse do Wagner Monteiro. Wagner me encaminhou o título do longa-metragem dele, que eu não posso falar o nome do longa-metragem dele, senão o YouTube vai cortar a monetização do vídeo e até mesmo proibir o vídeo para menores de 18 anos, tá? Vocês vão já entender. Agora eu capturei a atenção, né? Vocês vão já entender o porquê disso. Como que vai funcionar esse procedimento? Eu fiz já algumas anotações sobre a sinopse, sobre o projeto do Wagner, e eu vou ler aqui junto com vocês, e após a nossa leitura, eu vou começar a fazer os comentários e as minhas recomendações do que o Wagner deveria fazer para tornar este projeto mais interessante, tá bom? Ronaldo é um cara normal que tem sua rotina bem definida. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, dormir tarde e ganhar pouco. Ele não é feliz com sua vida, mas as coisas ficam ainda piores quando ele é demitido. Já ia fazer um comentário aqui sobre a Nardia, mas eu vou me segurar, deixa pro final. Sem dinheiro e com muitas contas atrasadas, Ronaldo se candidata a todas as vagas possíveis, mas ninguém parece interessado em contratá-lo. Como último recurso, ele decide se arriscar em um universo do qual ele não sabe nada, filmes adultos. Depois de um teste super desconfortável, onde os sócios quase morreram de rir ao verem Ronaldo nu, ele acaba ganhando a vaga e o inesperado acontece. Ronaldo faz muito sucesso. O público se apaixona pelas atuações péssimas e ótimas para memes. De Ronaldo juntamente com seu órgão peculiar, que ganha o apelido de Pikachu por se transformar igual um Pokémon. E ele acaba fazendo muita fama. Esse sucesso causa inveja em um de seus companheiros de estúdio, Jefferson, que decide armar um plano para colocar nosso herói na cadeia. Ronaldo vai preso e tudo parece perdido, mas Vanessa, que ajudou Jefferson em seu plano, acaba se sentindo mal pelo que fez e contando toda a verdade, salvando a vida de Ronaldo. Vida que nunca mais será a mesma, pois, além de se tornar um dos sócios do estúdio, Ronaldo encontra seu grande amor. Bom, então vamos lá. Questões gerais. Tá claro aqui pra gente que o Wagner, ele tem um projeto que pretende alcançar muitas pessoas, né? A gente percebe que tem um tom bem cômico, tá? Não perguntei dele qual é o gênero, mas, enfim, tá bem claro por meio da sinopse que é uma comédia. No mínimo, uma traje comédia ou uma dramédia, acho que também dá pra gente fazer se encaixar numa dramédia, a depender do tratamento que será dado ao conflito do protagonista. Porque o que que acontece aqui? Quando a gente tem um projeto que a gente sempre quer, que vá pra muitas pessoas, que muitas pessoas alcancem, que muita gente se engaje com o projeto, a gente precisa ir pra narrativa clássica, porque ela é a narrativa que é capaz de se comunicar com todas essas pessoas. Narrativa moderna e contemporânea não consegue se comunicar com tanta eficácia. E quem é macaco velho aqui deste canal já sabe, inclusive, se você não é, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Já aproveita, se inscreve no canal e aperta no sininho também pro YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Como eu estava dizendo, quem é macaco velho daqui do canal já vai saber que sempre que eu tenho uma narrativa clássica, eu preciso dar uma problemática de caráter para o meu protagonista. Qual que é o maior defeito? Aqui tem alguns defeitos, aqui na sinopse do Wagner. Mas qual que é o maior defeito que eu enxergo aqui? A ausência de problemática de caráter do protagonista, tá? Ou seja, uma falha de caráter, um erro que ele comete, um defeito que ele tem, que será corrigido ao longo da trama. Este é um grande erro. O segundo erro que é causado por conta do primeiro são os vilões e não antagonistas. Nós não temos antagonistas nesta sinopse. Nós temos vilões. Se você não sabe a diferença entre vilão e antagonista, eu recomendo muito que você assista a este vídeo aqui. Mas o que que acontece? O vilão, ele é muito mais uma figura caricata, ele é muito mais a pessoa que quer o mal pelo mal, do que de fato ter uma função dramática que atrapalha a jornada interna do protagonista. E vilões hoje já não são aceitos, mal são aceitos pelas crianças, pelo público infantil, que é o público que até muito pouco tempo atrás era quem mais consumia. Não é à toa que Pixar, Disney e outras grandes distribuidoras de animações estão cada vez abrindo mais mão de vilões. Estão começando a fazer antagonistas. Beleza? Esse é um segundo defeito. Um terceiro defeito é o protagonista passivo, tá? Então, primeira coisa, o que que seria o incidente incitante dele? Ele é demitido, né? E ao ser demitido, ele é obrigado a mudar de vida, né? Outra, a gente também poderia classificar o incidente incitante como ele ser contratado. Vamos já entrar neste ponto. E não é ele que causa o fato dele ser demitido. Ele é demitido por quê? Por que que ele é demitido? Não tem essa explicação e essa informação tão crucial para a narrativa? Mesmo numa sinopse, dá sim para você colocar isso porque esta é a oportunidade para que aconteça alguma coisa com o seu protagonista por conta da problemática de caráter dele. Não é, gente? Quando eu falo que protagonista passivo não se faz, eu não estou dizendo que ele que tem que fazer tudo. Não é isso. Mas que as coisas que acontecem com ele devem, de alguma forma, ser consequência ou acontecer por causa de alguma ação dele. Então vamos supor que o Ronaldo é egoísta. Não acho que essa é a problemática dele, mas vamos supor que ele é egoísta. Ele precisa ser demitido porque ele foi egoísta. Percebe a diferença? Porque aí eu não tenho um protagonista passivão. Que ele só fica ali sentado esperando a vida acontecer com ele. Não. Ninguém gosta de protagonista passivo. Então esse é um exemplo de como está passivo. E a gente vê que o que acontece de ruim com ele também, o que acontece de bom com ele, não tem nada a ver com ele. Ele é quase assim, tipo, um cara que chegou lá meio perdidão e, tipo, fez sucesso no negócio que ele jamais esperava que ele fosse fazer. E o último grande defeito que eu identifico aqui é a falta dos cinco pontos do Arquiplot. Eles até estão aqui e a gente tem uma noção de divisão de atos aqui no projeto do Wagner. Mas o que a gente não tem e que seria muito interessante da gente ter é um melhor alinhamento desses cinco pontos. Por exemplo, eu percebo que ele dá uma apresentação da vida do Ronaldo. ele traz um incidente citante que é ele ser demitido ou ele ser contratado. Calma, vamos já escolher esse incidente citante. Depois a gente tem um midpoint que é ele faz muito sucesso, um lowpoint em que ele é preso e depois uma resolução, né? Só que aí a gente volta para a problemática de caráter. Gente, quando eu faço consultoria de roteiro, inclusive se você quiser fazer minha consultoria de roteiro paga, eu vou deixar aqui o telefone da consultoria. Basta que você mande uma mensagem que a gente agenda. Esse é o maior problema que eu encontro nas consultorias de roteiro. Problemática de caráter do personagem, do protagonista mal definida, mal elaborada. Isto causa tantos problemas, todos esses problemas que eu citei aqui poderiam ser melhorados se este protagonista tivesse uma problemática de caráter bem mais redonda. Seria muito mais fácil. Por isso que a gente sempre deve começar nosso desenvolvimento pelo personagem. Porque o personagem, ele carrega elementos estruturais que são a base da narrativa. Por isso que é tão importante que eu defina muito bem o que é o protagonista e o que ele vai fazer. Bom, estes são alguns problemas, alguns defeitos que eu encontrei na narrativa do Wagner, na sinopse do Wagner. Agora a gente vai passar para a parte das recomendações. O que é que eu recomendo que ele faça aqui no projeto dele. Eu não entrei, isso seria um outro defeito que eu poderia citar. Eu não entrei na questão do par romântico como solução. Porque isto não necessariamente é um problema. Isto só é muito impopular. E o público compra muito pouco hoje como par romântico que vai salvar e resolver as coisas, né? E a gente acaba incorrendo na questão do protagonista passivo. Por isso que eu não entrei nisso. Mas agora na minha parte das sugestões vai ficar mais claro para vocês como que a gente pode melhorar este projeto. E se você perceber que o seu projeto tem esses mesmos defeitos, preste atenção no que eu vou falar agora. Primeira coisa. Wagner, sempre que a gente já tem o nosso projeto desenvolvido e só depois que a gente vai afinar a estrutura dele, às vezes a gente já tem essa ideia há muitos anos e agora que a gente vai resolver, que a gente vai afinar esse nosso projeto, tem algumas coisas que a gente não quer mexer. E eu acho que um dos elementos que inclusive é super criativo no seu projeto é a premissa. Um cara, dizer ninguém, completamente aleatório, que vira um ator famoso de filmes adultos. para o YouTube não cortar a monetização. Então o que que acontece? Você tem uma trama que é muito interessante. Quando a gente tem uma trama que é muito interessante e que ela sim é o que mais chama atenção no seu projeto e a premissa, a gente não modifica isso. A gente adequa o protagonista para se encaixar nessa trama. Percebe? Tanto faz o jeito que você fizer. Se você pensa na telemática e depois vai para a trama ou se você puto de vida é da trama. Depois vai para o personagem. Até você acabou de dizer que tem que começar pelo personagem. eu disse que quando você desenvolve, você deve desenvolver muito bem o seu personagem. É inevitável que você passe para as próximas etapas de desenvolvimento sem desenvolver o seu personagem. Ou seja, se você tiver uma ideia para uma trama, quero contar essa história de uma pessoa que passa por uma situação tal. Beleza, mas antes de desenvolver toda essa trama, escrever argumentos, escrever arquiplot, tudo, você senta e escreve seu protagonista. É isso que eu quero dizer. Beleza? Continuando aqui. O que a gente precisa pensar? Qual que é a problemática que virar um ator de filmes adultos cura? O que eu quero dizer com isso? Se a problemática de caráter é algo do meu protagonista que ele precisa consertar, que ele precisa resolver até o final, a jornada é o remédio para curar esta problemática. Beleza? Como eu já tenho o meu remédio, eu preciso pensar qual que é essa doença que vai ser curada. Então a gente precisa refletir um pouco aqui. Eu pensei numa problemática aqui que eu sou um pouco suspeita porque eu gosto muito dessa problemática. Como algumas problemáticas do tipo vergonha, inocência, ingenuidade não são tão legais da gente trabalhar porque a gente acaba incorrendo muito no melodrama para trabalhar com elas, eu pensei numa problemática muito interessante que é o pecado dos pecados. Vaidade. Vamos supor que Ronaldo, seu protagonista, ele é extremamente vaidoso e ele perde o seu emprego por ter sido muito vaidoso. Então vamos supor que ele, super egocêntrico, talvez arrogante, que é uma boa problemática de caráter também, ele foi super arrogante, que ele é ali super vaidoso, falou, o chefe dele pediu para ele fazer um serviço e ele disse que jamais que ele faria aquele serviço porque olha quem ele é, né? Até parece que ele vai fazer um serviço tipo esse, um serviço horroroso desse que o patrão dele pediu para ele fazer. O patrão se irritou, demitiu ele. Já resolvemos um problema, meu protagonista não está mais passivando o início. Perdi o emprego. Beleza. A verdade é que o Ronaldo estava naquela empresa já há muitos anos e ele já recebia um grande salário, mas ele não quer entrar numa outra empresa. Mas quando ele vai procurar outros empregos, ele acha que o que estão oferecendo para ele não é o que ele vale. Ele acha que ele vale muito mais do que aquilo, muito mais do que aquilo. E aí pode ser que ele encontre um personagem... Nossa, esqueci de falar desse defeito. Está faltando aliado no projeto do Wagner também. Eu até anotei aqui e esqueci de falar. falta um aliado, ou seja, alguém que ajude a melhorar a problemática de caráter de Ronaldo, enquanto o antagonista é aquele que piora a problemática de caráter, né? Então me acompanha aqui. Vamos supor que Ronaldo se aproxima de um amigo dele de escola. Vamos supor que esse amigo dele de escola trabalha como agente desse tipo de ator. E ele fala para o Ronaldo, cara, Ronaldo, deixa eu te falar. Você sabe o que eu faço de fato, né? Eu digo que eu sou agente de modelo e tal, mas eu já te conto o que eu faço de verdade? Ronaldo fala, não, mano, tu nunca me contou. O que é que tu faz de verdade? Então, sabe o que é que eu faço? Eu pego o pessoal e eu coloco eles ali, entendeu? Para fazer uns filminhos mais picantes. E daí o Ronaldo, meu Deus, eu não sabia disso. Há tantos anos somos amigos e você nunca me contou isso. E ele, pois é, e agora que você está sem emprego, deixa eu te falar. Um bico num filme desse, é, sei lá, aí você tem que dizer quanto de Ronaldo está com uma dívida que ele fez a dívida, vamos melhorar essa aqui. Ele fez uma dívida para pagar o remédio da mãe dele que tem leucemia e que ele precisa muito, é, ter, conseguir um emprego. Vocês perceberam o que eu fiz agora? Eu coloquei um elemento que fez a gente simpatizar pelo personagem, tá? Então vamos lá, o protagonista está com uma dívida porque pagou lá o tratamento dela e a leucemia da mãe, está tentando pagar a dívida, precisa urgentemente de dinheiro para pagar uma parcela da dívida. O amigo dele fala, olha, só esse bico aqui que eu estou te falando vai resolver e você tem todo o fizique, você tem, aí o amigo dele vai encher a bola dele, ele vai rasgar cedo. Aí ele vai falar, poxa, mas será que eu faço isso e tal, não sei o que, ele precisa negar primeiro, né? Depois ele vai lá e topa. Ele vai lá, faz um teste, dá certo, né? E daí você precisa ver o tratamento e você vai dar para isso. Porque eu quero uma pornochanchada, né? Porque eu senti aqui um cheiro de pornochanchada aqui na sua sinopse, mas como eu não tenho certeza do que é, então a gente faz o palpite, né? É diferente da consultoria, como a consultoria que eu faço ela é ao vivo, eu já pergunto e já vou adaptando as recomendações. Então vamos lá, ele faz o teste, dá super certo e ele fica tipo, cara, eu me gabava porque antes eu era tipo gerente de um banco e agora eu sou um ator que vocês sabem. Meu Deus, eu não consigo assumir isso para mim mesmo, só que ele começa a gostar do negócio e ele vê que ele tem jeito para a coisa, ele vê que ele tem talento ali para o negócio, entendeu? E ele nunca se viu tão feliz fazendo alguma coisa, entendeu? E ele vai melhorando, vai melhorando, vai evoluindo e a gente pode colocar ele de repente contracenando, ou ele tendo como concorrente dentro da distribuidora, dentro da produtora, enfim, um cara também super vaidoso porque geralmente o antagonista é muito comum que ele tenha muito da problemática de caráter do protagonista, só que muito pior. Então ele é super vaidoso, então ele fica nessa competição de eu sou melhor, eu sou melhor e fica incitando vaidade, arrogância no protagonista. Ele começa a gostar, começa tipo a falar assim para uma ou duas pessoas, né? O que ele está fazendo e tal, não sei o que, mas o dinheiro que ele tira é limpo e ele gosta e ele impacta muitas pessoas e as pessoas gostam do que ele faz, ele é um fenômeno, acontece alguma coisa e esta coisa precisa acontecer porque ele falhou no seu caráter e aí eu estou falando low point, né? Quem for um macaco velho daqui do canal sabe. Eu já tive a minha apresentação, apresentei o mundo comum e a problemática dele, incidente em instante, mudei a vida do meu protagonista para sempre, acredito eu que a partir do momento em que ele topa ir fazer o teste de ator de filmes adultos, ai, está muito difícil não falar aquela palavra com P. O midpoint vai ser o momento em que ele percebe para si mesmo que, poxa, eu estava sendo muito vaidoso, isso aqui que eu faço é honesto, é justo, as pessoas gostam, eu estou conseguindo pagar a minha dívida, eu estou indo bem, poxa, eu não tenho por que parar com isso e daí, por algum motivo, alguma coisa que ele faz, o que você vai fazer, ele vai brigar com aquele amigo dele que está sendo agente dele, vai brigar com aquele amigo dele de repente porque ele se aproximou do antagonista, e vai acontecer alguma coisa no low point, pode ser ele ser preso, só deixando claro que se ele for preso que isto seja porque ele fez alguma coisa errada, não precisa eximir culpa do protagonista, você pode culpar o protagonista, não tem problema ele fazer cagada, todo mundo faz cagada e está tudo bem, a gente às vezes fica com muita pena do protagonista, a gente não quer sujar ele, mas tem que sujar, o protagonista é feito para ser sujo e ele vai conseguir resolver isso vai enfrentar o seu antagonista, vai dizer que na realidade foi mal entendido, para conseguir enfrentar isso vai precisar passar pela sua vaidade, de repente contar alguma coisa dele, de repente contar para sua mãe que ele é um ator de filmes adultos, de repente revelar alguma coisa, que em teoria machuca muito sua vaidade, então ele vai resolver isso e na resolução do conflito você vai ter a concretização da transformação dele e também ele vai se dar bem no quesito trama, ou seja, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai assinar um contrato internacional, enfim, ele vai se dar super bem, é isso que você tem. Em relação ao par romântico, o que a gente pode fazer? Você pode colocar uma trama, você pode colocar uma subtrama de par romântico e esta par romântica ela pode funcionar também como aliada, então ela também ajuda a melhorar o protagonista, mas eu realmente não acho que o tipo do seu projeto é um projeto em que a gente vai trazer o par romântico para a trama central, eu acho que é algo muito mais subtrama, beleza? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da primeira consultoria que eu faço de graça aqui no canal, espero que faça sentido para vocês, espero muito Wagner que você goste, que você faça essas mudanças no seu projeto, tem muito potencial, uma ideia muito boa, falta técnica, mas faz isso que eu estou te falando que vai melhorar bastante o seu projeto, não se esquece de me seguir nas redes sociais para enviar o seu projeto, mande para o e-mail beatriz arroba narratologia ponto com ponto br e muito obrigada pela sua audiência, tchau!